Aqui no Palanque, uma história que começou quando eram estudantes. Onze ex-alunos do Colégio Militar foram homenageados com um diploma por serem destaques no esporte brasileiro e internacional. Entre eles, Alexandre Teixeira, técnico da equipe de esgrima que foi a Pequim. Certamente a gurizada toda que viu isso, que a gente, ex-alunos como eles, eles vão certamente se incentivar, se estimular para poder serem atletas aí, ou comandantes, ou técnicos, tenho certeza. Marcos Vinícius Freire começou no vôlei, integrou a geração de prata nos Jogos de Los Angeles em 1984. Nas três últimas Olimpíadas, foi chefe da delegação brasileira. Principalmente no meu esporte, que eu conheço bem, que é o vôlei, o Rio Grande do Sul e a região sul do Brasil é um manancial de atletas, um atrás do outro, todas as Olimpíadas, a delegação gaúcha é cada vez maior. Depois da homenagem, Marcos Vinícius Freire falou aos alunos sobre o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Pequim. E quanto ao Brasil, que sonha se tornar uma potência olímpica? Eu acho que falta tempo. Você fazer uma potência olímpica, você faz em 16, 20, 24 anos, estamos fazendo, e a tendência é continuar com a candidatura de 2016. Até lá. Até lá.